E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando como abrir conta aqui nos Estados Unidos. No meu caso foi aqui no Bank of America. Eu vou estar colocando aí o endereço aí na tela, também na descrição. Lembrando que aqui o atendimento foi em inglês, no meu caso. Eles também tem atendimento em espanhol e também em chinês, ok? Então vamos agora para a próxima tela. Então, continuando, né? Na verdade eu estava querendo abrir no Capital One, pois era um banco que ele não cobrava zero de taxas. Então, cara, isso aqui era bem positivo. E fora que também, eles tem o Checking Account, que é a conta corrente, e o Saving Account, que é a conta poupança. E aqui eles davam um pouco mais de 3,4% ao ano. Então, ele dava sim uma porcentagem um pouco maior. No Checking, que era a conta corrente, ele dava um pouco menos. Quase merrequinha. E fora que também o Capital One, eles oferecem uma boa gama de cartão de crédito com cashback, com programa de fidelidade, milhagem. Então, tem ótimos cartões de crédito, mas o problema é que no Capital One, para você abrir a conta com eles, você precisa ter o Social Security, né? Que é o social, né? Como se fosse o CPF americano. Ou o Tax ID. Então, como não tinha esses dois documentos, a minha única opção era o Bank of America, ok? Então, vou estar mostrando aqui para vocês, já, a próxima tela. No caso do Bank of America, você também... Você pode tentar ir na agência e tentar abrir a conta sem agendamento, mas você vai ter grandes chances de não ser atendido. Então, a primeira coisa que você faz, vai no Google, coloca Bank of America Appointment, ok? Então, você clica no Bank of America. Então, vai aparecer esse link aqui. Schedule and Appointment, que marque um horário. Então, você clica nesse link. Então, vai aparecer essas opções. Né? Everyday Banking, Investment, Home Loans, Business Advantage. Você vai clicar aqui no Everyday Banking, né? Então, você clica nesse aqui para você poder agendar. E aqui tem as quatro opções e você vai colocar no Open a New Account, que é abrir uma nova conta. Aí, você clica nesse aqui. Próximo. Aí, você vê, tipo, qual que fica mais próximo de você. Então, você clica aqui. At Nearby Financial Center. Então, você coloca aqui. Aqui fica mais próximo. Então, você coloca cidade ou estado, né? Vou colocar, por exemplo, uma agência que fica mais próximo do meu CEP. Vou colocar um aqui fictício, por exemplo. Um Rockville, né? Então, aqui vai aparecer todas as agências próximas do CEP informado. Nesse caso, eu acabei abrindo nessa agência, que é 275N Washington, Washington Street. Né? Que aparece assim no comecinho do vídeo, né? E eu vou estar mostrando os motivos, né? Então, você clica aqui na agência que você quer. Né? Aí, eles colocam assim. Se você quer um... 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 Uma pessoa específica. Sim. Aí, você pode colocar sim e selecionar a pessoa que você... Você quer. Né? Ou, se você não conhece nenhum. Você... Ih, caramba. Você vai no não. E você coloca a data que você quer. Por exemplo, sei lá. Dia 28, por exemplo. E você coloca o horário que você pode. Ah, esse aqui não tem horário que eu quero. Então, coloca aqui, por exemplo. Deixa eu colocar uma sexta-feira. Ou um sábado, por exemplo. Como a maioria é trabalho, então, vamos colocar sábado. Então, sábado já tem essas opções de horário. E você clica a melhor que adequa no seu caso. Aí, você clica aqui da... Sei lá. Das 10 horas da manhã. Ah, você quer pré-incluir os dados ou continuar sem logar? Vamos colocar continuar sem logar. Indivíduo, né? Pessoa física ou pessoa jurídica? Então, você coloca pessoa física. Aqui é individual customer. E coloca o nome. Sobrenome e a data de aniversário. E no dia você aparece. Para você apresentar os documentos. Que já vou mostrar para vocês. Os documentos para você fazer a abertura da conta. Que geralmente demora em torno de uma hora e meia. Para você fazer a abertura de conta, ok? Então, deixa eu mostrar assim os documentos. Feito o agendamento, né? Antes de você ir visitar a agência. Aqui aparece assim os documentos que eles pedem. E eu vou estar falando assim como ocorreu assim no meu caso, tá? Então, primeiro, primeira coisa que você... Esse aqui é para caso de estrangeiros, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa mostrar é o passaporte. Então, foreign passport with or without passport visa. Visa, né? Então, um passaporte com ou sem visto. Mas que tenha foto, ok? Então, esse aqui é um dos requisitos que eles pedem. Então, você mostra o seu passaporte. Eles vão pedir um outro documento de identificação que tenha foto. Então, pode ser, por exemplo, aqui a carteira de habilitação. Então, foreign driver license with photo or US driver license. Então, algum outro documento que tenha foto. Então, vamos supor que eu não tenho carteira de habilitação brasileira. Então, sei lá, mostra um RG, né? Um outro documento que tenha foto. Então, você vai ter que apresentar dois documentos de identificação. Um deles o passaporte, o outro, no meu caso, foi a driver license brasileira. Ou seja, a carteira de habilitação, né? Carteira de motorista brasileira, tá? O outro documento que eles pediram foi para você comprovar o seu endereço. Comprovante de endereço. Então, current bill with your name and address. Então, tem que ter um comprovante de endereço que tenha o seu nome e que tenha o endereço, né? Então, no meu caso, eu não tinha um documento, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet que tenha o meu nome. Então, isso aqui foi uma dor de cabeça, no meu caso. A pessoa não estava querendo abrir. Não estava querendo abrir a conta. Pois não tinha o meu nome, né? No caso, entendeu? Então, se você for em outras agências... Então, no meu caso, dessa agência que eu fui, a pessoa, tipo, não estava querendo abrir. Então, se não der certo em uma agência, você tenta em outra. Tem outras agências que talvez eles flexibilizam o comprovante de residência para que não tenha o seu nome em específico, entendeu? Então, isso você vai ter que buscar, né? Mas caso você tenha um comprovante de residência com o seu nome, esse aqui não vai ser problema, ok? Outra coisa que eles também pediram, um cartão de débito ou cartão de crédito, né? De bandeira Visa ou MasterCard, né? Que você tem, assim, do Brasil. Então, isso também auxilia bastante na hora de você poder abrir a sua conta corrente. Beleza? Ok? Outra coisa também, no meu caso, que eu não tinha, né? Esse comprovante de residência que tenha o meu nome. Aí, uma opção que a gerente me propôs é o seguinte. Se eu tinha alguém, né? Que tenha conta no Bank of America e que possa indicar você, entendeu? Então, no meu caso, eu tinha a familiar. Então, eu falei, ó, a pessoa que mora no endereço do comprovante que eu mostrei para você, ele também tem conta no Bank of America. Então, a pessoa, ele buscou através do endereço, né? Sobre quem é que era, né? O meu familiar. Então, com isso, eu consegui abrir a conta no Bank of America, ok? Se não der, você vai ter que tentar com outra agência, beleza? Se não tiver o seu nome escrito no comprovante de residência, beleza? Então, vamos agora para a próxima tela. Então, vai ter assim essas opções, que é o Advantage Banking, que é o Checking Account, que é a conta corrente e o Saving Account, que é a conta poupança, tá? O que eu não gosto do Bank of America, que eles, toda, qualquer coisinha, ele tem a taxa. Tem a taxa de manutenção. Por exemplo, a Saving Account, que é a conta poupança, ele tem a taxa de manutenção de 8 dólares por mês, né? Eles isentam essa taxa de 8 dólares por mês se você deixar depositado pelo menos 500 dólares no Saving Account ou a conta poupança. Então, eu falei, ah, então eu não vou nem abrir a conta poupança, que é o Saving Account. Então, eu já fui para o Advanced Banking, tá? Quando eu fui abrir a conta, tem três tipos de planos, que é o básico, o intermediário e o avançado. E é lógico que, conforme o melhora, mais taxa eles vão cobrar. Então, ela estava querendo abrir isso aqui, o mais caro, que é o Advantage Relationship Banking, que estava cobrando quase 25 dólares, né? Eu falei, não, eu não quero, né? Então, ela falou que tem essa taxa de manutenção de 25 dólares, mas vai isentar se você ter depositado com eles 10 mil dólares. Eu falei, não, não quero, não quero essa conta. Aí, ela ofereceu um outro, que é o intermediário, que é o Advanced Plus Banking, que a taxa de manutenção era 12 dólares, entendeu? E você tinha que ter pelo menos um depósito mínimo de 250 dólares ou mais. Ela isentaria esses 12 dólares se você ter pelo menos 1.500 dólares depositado. Aí, como eu já tinha feito a pesquisa aqui no Bank of America, eu sabia que tinha o plano mais básico ainda, né? Falei, eu quero aquela que era de quase 5 dólares, que é o Advantage Safe Balance Account, que é 4 e 95, entendeu? Então, isso aqui, se eu não me engano, para você abrir a conta, você tinha que ter pelo menos uns 50 dólares depositado, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro assim de cabeça, mas eu acho que era em torno de 50 dólares, tá? Para você poder abrir a conta no Bank of America, tá? E para você ter isenção também desses 4 e 95, se você tiver 1.500 dólares depositado, meio que isenta esses 4 e 95 dólares, ok? Outra coisa também que o gerente também comentou, e aí depois vocês veem as outras taxas que eles cobram nessa conta, que é o Advantage Safe Balance Banking, ok? O gerente também falou que futuramente, caso você tenha, sei lá, um trabalho, alguma coisa assim, e tenha depósitos regulares na conta, né? Com a carta do empregador, ele falou que consegue isentar todas as tarifas, ok? Então, é uma coisa que vale a pena futuramente você comentar, né? Com o gerente para poder isentar, né? Dessas tarifas bancárias. Mas é lógico que se um dia tiver o Social Security Number ou Tax ID, ao invés de ter no Bank of America, eu abro no Capital One, né? E outra coisa também, é também, ó, as taxas que eles dão no saving account, que é o conta, como é que fala? Conta poupança. Dá 0,01%. Então, dá uma michuruca de dinheiro. Então, nem vale a pena você abrir conta, como é que fala? Conta poupança no Bank of America, que dá quase nada de dinheiro. Então, se você quiser realmente investir, vai num CDB, que é chamado de CD, que é Certificate of Deposit, ok? Então, se você quiser ter investimento com juros um pouco maior, já vai para um CDB, que é um CD, né? Que é Certificate of Deposit, ok? O que mais? Demorou mais ou menos em torno de... Deixa eu fechar aqui a tela. Então, o atendimento, né? No Bank of America, demorou em torno de uma hora, uma hora e meia, tudo. Porque ela teve que conferir meus documentos, teve que preencher o formulário online, tive que fazer assinatura, né? De documentos eletrônicos, né? Aí eu também questionei, no mesmo dia, se eu poderia aplicar para o cartão de crédito, né? Mas a pessoa falou que, para isso, eu tinha que... ter um novo agendamento, né? Então, eu tive que ir num outro dia para fazer a aplicação do cartão de crédito. Então, para você fazer a aplicação do cartão de crédito, você vai ter que fazer o seguinte, você tem que levar todos os mesmos documentos. E eu falei, como? Por que eu tenho que levar todos os mesmos documentos? Aí falou que, para você fazer o cartão de crédito, eles vão ter que fazer a verificação, né? De... De... Do meu crédito. Entendeu? Então, eles vão pedir todos os documentos que você levou na hora de fazer a conta corrente, eles vão pedir novamente. Então, você tem que levar tudo de novo. Eu vou estar mostrando agora sobre o cartão de crédito, tá bom? Que eles me ofereceram, tá? Agora, sobre o cartão de crédito, o gerente, ele tentou me oferecer esses dois cartões, que é o Bank of America, esse Cash Reward, e outro que é o Unlimited Cash Reward, né? Então, esse é o vermelho e outro prateado. Qual que é a diferença? Esse vermelho, ele dá 3% de cashback, né? Você escolhe uma categoria, 2% para compras no supermercado e 1% para os demais, ok? Então, esse 3% você pode usar para compras online ou uma categoria, por exemplo, posto de gasolina ou restaurante, aí você escolhe, entendeu? E fora também que outros benefícios, por exemplo, que também não tem anuidade, não é no fee, né? E eu tenho outro aqui que é... Tudo é 1,5%. Ele não tem categoria diferente. Mas eu acabei... Eu estava querendo aplicar por esse aqui, né? Aí ele fez a avaliação de crédito, tal, ele pediu toda a documentação e o que aconteceu? Como eu não tinha nenhum histórico de crédito, esses dois cartões, assim, foram negados. Então... Né? Eles foram negados. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar para um outro cartão de crédito que é esse Secured, né? Como é que fala? Você tem que fazer um depósito. Entendeu? Então, ele vai oferecer os mesmos dois cartões, que é esse vermelhinho e esse prateado, nos mesmos benefícios que eu comentei com vocês. É lógico que esse cartão Secured, né? Em que você faz o depósito de segurança, você tem que pagar em dia, porque você está construindo crédito. Se você atrasar, os juros, assim, são muito altos. Então, isso aqui você tem que prestar muita atenção, né? E como é que foi no meu caso? Eu tive que fazer, se eu não me engano, depósito de 100 dólares. E ele falou que vai ficar durante um ano depositado, né? E é lógico, você vai ter que pagar tudo em dia, né? Mas ele falou que não precisa demorar nem um ano. Geralmente, em seis meses, eles conseguem devolver esse valor. Se você paga tudo em dia, eles devolvem esse valor para você. E depois, você já vai para o cartão de crédito comum. Entendeu? Então, ainda estou construindo aqui o histórico de crédito com esse cartão Secured, né? Que é cartão seguro, né? Que você faz o depósito, né? Então, eu tive que fazer um novo agendamento, né? Apresentei todas as documentação, né? Passaporte, driver license, comprovante de residência. Não, comprovante de residência, acho que não precise mostrar. Aí, tive que mostrar também o cartão de crédito ou de débito, né? Do que eu tinha no Brasil, né? Um cartão Visa ou Mastercard. E ele teve que fazer toda a aplicação de crédito, ok? Então, acho que foi basicamente isso. Eu tive que ir dois dias, né? Então, cada dia demorou entre uma hora, entre uma hora a uma hora e meia. E eu consegui ter a conta aberta. E... Deixa eu ver. Então, né? Depois eu tive a conta aberta no Bank of America, né? E também ter o cartão de crédito, né? Lembra de que o cartão de débito demorou em torno de sete dias e o cartão de crédito também demorou sete dias pra chegar aqui em casa, né? Então, chegando esses documentos, você já utiliza pra poder aplicar, né? Na sua driver license, né? O porquê que eu selecionei essa agência? Essa agência eu selecionei porque ele fica próximo a onde eu moro, né? Ele também tinha uma boa avaliação, né? Conforme a média. E outra também... Ele também fica próximo do escritório do Social Security Administration pra você poder aquela... Obter aquela carta de inexigibilidade. Então, essa carta que você também vai precisar na hora de abrir a sua driver license, ok? Então, eu já vou estar mostrando aí pra vocês logo, logo. Ó, eu já vou estar mostrando aí, ó. Ó, ele fica perto, bem ao lado, né? Tem uma... Tem uma construção. E aí já fica o Social Security Administration. Então, é lá que você vai pedir a carta de inexigibilidade pra você fazer a sua driver license, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!